Um dos momentos mais marcantes na vida de um pastor é a ordenação. Esse processo consiste em separar homens para a sagrada obra do ministério. Depois de passar por isso, o pastor está apto para realizar cerimônias como batismos e casamentos. Quem já viveu esse momento algum tempo atrás, afirma com certeza de que a ordenação marca a vida de qualquer pastor. E dentro da minha experiência, já há 30 anos como ministro, eu tenho participado de muitas cerimônias, de muitos casamentos, de muitos batismos. Tudo isso, não somente pela vocação, mas pela imposição de mãos e pela colocação do Espírito Santo em minha vida. A ordenação é isso, a colocação do Espírito Santo na vida do ministro para a realização total de seu ministério. É algo muito especial. Antes de serem ordenados, os pastores passam por um exame para avaliação dos candidatos. Essa cerimônia não é só marcante para quem já viveu ou está vivendo esse momento, mas também para quem ainda espera passar pela ordenação. Bom, para mim é um privilégio participar desta cerimônia de ordenação dos meus amigos pastores. Eu ainda não sou ordenado, mas com a graça de Deus o meu dia também está chegando. E é um momento especial para todo pastor. É o sonho, é a concretização do chamado, é o momento mais especial depois do chamado que Cristo faz ao pastor. Participa da cerimônia também a esposa do pastor, porque a ordenação não afeta só o candidato, mas toda a família. Um momento muito especial para quem está sendo ordenado. Olha, é muita emoção, felicidade e esse senso de responsabilidade, tudo misturado, o carinho dos irmãos que vieram prestigiar essa cerimônia, tão linda e emocionante para a gente. É um presente de Deus realmente, é a confirmação do chamado. Sentimento de realização, de muita felicidade, sentimento de consagração e de que Deus realmente nos ama muito. Ama aqueles que abraçam o ministério e também aqueles com quem vamos trabalhar. Então eu estou muito feliz mesmo. Obrigado.